E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e Copa Estaciona Drift no Forza Horizon 5. Vocês pediram muito pra gente tá trazendo aí o Copa Estaciona Drift e finalmente, mano, a gente com muito custo a gente conseguiu trazer pra vocês. Então, por gentileza, mano, já deixa teu like, tá? Olha aí pra você ver, olha o camarada aí, ele entra pra quebrar tudo. Então já deixa o like aí, fazendo um favor, te inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, mano, porque hoje nós fechamos uma rua igual Veloz e Furosa aqui pra fazer esse Copa Estaciona Drift. Vou mostrar pra vocês como que funciona, mas depois da vinheta. É nóis! Manos, vai acontecer o seguinte, ó, o rapaz vai vindo aqui, ó, tipo, é o Clay, ele vai ser um dos primeiros, ele vai vindo aqui acelerado, não pode ficar reto nessa reta de jeito nenhum. Tem que angular e estacionar aqui entre os dois caminhões. Se você não viu o Copa Estaciona Drift ainda, mano, compensa você assistir, beleza? Porque é um negócio aqui que vai ser sinistro. Então vamos lá, é o Clay aí, primeirão. Preparado, é o Clay? No meu três, beleza? Tu vai. Beleza. Vamos lá, um, dois, três. Mano, a gente escolheu vários locais pra gente tá fazendo esse negócio e eu acho que esse aqui foi um dos mais bacanas. Quem mandou, quem deu a ideia dele foi o Matheus Lopes, tá aqui com a gente. Olha, rapaz, olha! Caramba, é o Clayzão, bicho de solto. O Clay vai contra o Gui, mano. Caramba, é o Clay, contra o Gui, mano. Contra o quê? Contra você. É, rapaz, ele jogou o que sabe aqui, tá? Falar nada não. França, o que você acha que aconteceu aqui? Foi bonito, eu não consegui ver muito não, por conta da minha posição, fiquei mal colocado. Mas deu pra ver que nem fez uma entradinha, fez aquela correção certinha pra ajustar, pra poder entrar ali, pô, foi bonito. Dá uma rézinha aí, é o Clay, fica paradinho esperando aí, que nós vamos ver o seu adversário. Guima, Guima, é aquilo, hein, você tá ligado? Escreveu, não leu, pau comeu. Ele tá com supra campeão aqui, ó, se liga. Tá com supra campeão, como a Ecosoft não tava pagando direitinho, agora o patrocinador master é o Guima, tá ligado? Mas vamos que vamos. Um, dois, três. Eita, vamos ver o que vai dar. Nossa senhora! Nossa senhora! Vou falar o que? Vou falar o que, mano? Vai não! Doeu, viu, mano? Doeu, velho, doeu. É que, ô Guima, fica na frente do clique ali, como classificado, beleza? Vamos lá então. Guilherme U contra o Nicolas, que... Ah não, o Nicolas não vai, né? Então é contra eu? É contra eu? Não, peraí. Três, seis, né? Eu não. Matheus Lopes, vai contra o Matheus Lopes, que eu tô treinando hoje. Eu tô treinando. Vamos lá. Guilherme U. Primeiro, vai Guilherme. Vamos ver. Faz seu feijão com arroz valendo uma vaga na semifinal, negão. Vamos ver se tu tá jogando o que sabe. Ui! Eita, eita. Vai fazer uma baliza? Ah, eu achei que você ia fazer uma baliza. Meu Deus do céu. Ai, o moleque faz essa zanata ali, mano. Matheus Lopes. Pode vir, Matheus. Matheus, você fazer o feijão com arroz é teu, mano. Você fazer o feijão com arroz é teu. Você fazer o feijão com arroz, irmão. Ó, ó o bicho vindo. Mano, eu não sei quem que foi o mais ruim. E aí? Veredito. Lepeteco? Mano, eu vou dar... Ó, pra mim seria o Matheus que... Não tem repeteco no... Qual situação da Drift, mas não. Então... Eu acho que deu o Matheus. Matheus pelo menos chegou perto do caminhão. O que você acha, Guilherme? O que você acha? Eu vou deixar o Guilherme decidir. Guilherme, o que você acha? Você acha que foi você ou você acha que foi o Matheus? Rapaz, sei não, velho. Eu errei demais, velho. O Matheus chegou ainda a bater no caminhão. Você não. Eu ia perguntar até se eu podia repetir, mas... É, não pode. Não pode. Mas tá valendo. Nunes, você agora, meu querido. Valendo uma vaguinha na cena final. Vem que vem com tudo. Lavar o bicho, ó. Eita. Mais um Z, mais um Z. Ah, NPC, mano. O NPC, mano. Como é que esse NPC passou? Me fala. Esse bloqueio tá sem moral, hein. Vai lá, Nunes. Vou deixar você repetir. Vou deixar você repetir, porque eu... Os NPC aqui tá parecendo o Ghost, tá ligado? Eles do nada aparecem no meio do caminho. Os bloqueios, tá tudo acontecendo aqui, ó. Mas do nada, um vaso o bloqueio e fala assim, não, tá ligado? É. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Pode, então. Um, dois, três. Pó vinho. Vem que vem que cano. Lá vai o bicho, ó. Piruleta. Jogando de ladinho, que sabe. Bafo, por favorito. E tal. E... É, mano. O... Que isso? É baliza, é baliza. Tá na tua escola, ele. É baliza, beleza. Agora contra ele é o Scan. Ô, Matheus. Ah, o Matheus já tá postos ali, já. O Matheus já tá postos. Scan, pode sair. Matheus, entra logo antes que o Scan saia. Antes que o Scan saia. Ô, meu Deus do céu. Não entendi o que foi isso, mano. Deixou o Fosca passar, olha. Vixe. A de trabalhador. Trabalhador, olha. Deixou o Fosca, a XR passar, deixou tudo passar. Pra mim não tem nenhum carro aqui, não. Ah, não. Não tem nenhum carro. Vamos lá, então. É, é bom que eles estão na reta. É só pegar a parte direita ali da reta. É, então vamos lá. Guilherme. Guilherme, não. Ó. Scan, tá preparado, meu querido? Um, dois, três. Vem com tudo. Vem com tudo, Corp. Estaciona Drift aqui no canal Microsoft. Lá vai o Scan jogando de ladinho. Jogando o que sabe. Ele tinha pirulito com o doce. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Olha, mano. Ô, foi o terceiro mais bonito que hoje. O terceiro mais bonito. Mas tá valendo. França, você vai competir? Ou é contra... Não, é contra o Kodak. É contra o Kodak. Kodak. Vai lá, Kodak. Não vai, não. Vai, vai. Vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Hã? É eu e não. Não, quero não. Quero não. É porque tem oito, né, mano? Eu tô com a minha cabeça aqui. Vamos lá, Kodak, tá preparado? Um, dois, três. Vem com tudo. Vem com tudo, negão. Vem com tudo. Joga o que sabe. Lá vem ele, de ladinho. Joga o que eu não sei, na verdade. É, jogando o que você não sabe. Eita, nossa senhora. Já catou a casa da tia ali. Catou o badirinho. Estacionou de frente, hein? Estacionou de frente. Estacionou de frente. Não tem que virar. Kodak, você quer anunciar quem foi o semifinalista? Não, você pode anunciar, se você quiser. É quem é? Foi o França ou o Clique? Foi o Scam. Acabou esse França? Nenhum, nem outro. Foi. Foi o França ou o Clique, tá ligado? Foi o Scam. Vamos lá para os dois semifinalistas de hoje. Guima e... Quem mais? Foi o Guilherme? Foi o Guilherme? Ou foi o Matheus? Ah, não. Foi o Matheus. Guima e o Matheus. Vamos lá. Nossa. Caramba, meu Deus, velho. Guima e o Matheus, mano. Os dois semifinalistas. Depois é quem? Scam. E aí, primeiro, Matheus? É Scam e quem mais? Não, não, não. Pode ir. Não, vai aí. Vai aí. Você já tá aí já. É só virar e já ir. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí que eu tô brisado. Como é que deu ruim? Calma aí, é. Quem que são os... O primeiro que ganhou foi o Guima. Vai ser Guima. E o... Agora, Guima. E eu. O Scam era pra ter ido com o França. Pode ir, Guima. Pode ir. Já tá no meu... É mesmo. O Scam era pra ter ido com o França, velho. Eu tava achando que eu tava contando oito, eu tava contando sete, velho. Deu ruim, hein? Quer que eu faça o meu então, mas... Faz o seu lá, faz o seu lá. Valendo... Eu sei o Kodak. Até que o do Kodak foi maneirão. Você lembra do do Kodak, né? Só não foi o melhor do que o do Scam. Então, agora eu quero ver... Pode passar a pé, o França. Pode passar a pé, o França. Mano, eu até peço perdão vocês a bagunça que tá isso aqui. Mas é isso. Fazer o quê? A gente começou agora. E tem onze na sessão e a gente precisa. Porque graças ao Nicolas, graças ao Clique, que estão ali ajudando a gente. Que tá acontecendo o copo de Barcelona. Porque senão, mano, se todo mundo falasse assim, Ah, eu quero participar, eu quero participar, não ia rolar. Então, muito obrigado, viu, Clique. E muito obrigado, Nicolasinho, por tá dando essa moral. O França já tá desclassificado, deu Kodak na final. Aí, Kodakão! Errou! Pesara! Vai pra frente, vai pra frente. Hã? Eu já arranquei esse negócio desclassificado. Eu arranquei mal pra caralho, já comecei mal. É, já começou mal. Aí, Kodak, Kodak tá lá. Então, vamos lá, então, justamente para a semifinal corrigida, viu, gente? E deixa o like se você também é atrapalhado, igual o Tio Soft. Vamos lá, quem que é? Guima? Vem, Guima. É. Vamos lá. O Matheus tá com medo de... Tá com medo? Lá, vem, Guiminha. Pode vir, pode vir, pode vir. Seu tempo. Aí, Guiminha, já veio. Ladinho, papapá, popopô. Aí, jogando o que não sabe. Nossa senhora. Caramba, velho. Agora deu ruim. Agora deu ruim, viu, Matheus? Não é querendo falar não. Não é querendo falar não. Foi a disco que não sei o mesmo. Ô, Clix, tá aí, Clix? Filma não tem como. Nicolazinho, cês tão aí? Cês tão aí. A melhor entrada que foi até agora aí foi qual, mano? Foi essa, não foi? Eu acho que foi a mais bonita. Mas é que... Foi a do Kodak, foi a do Kodak. É a do Kodak, a do Kodak foi uma lerona também. Então vamos lá. Matheus, cê tem que jogar o fino do fino do fino pra você garantir a vaga na final. Fica assim, ó. Fica assim, né, minha roda. Pera aí, deixa eu ver essa roda. Pera aí, vai, deixa eu ver. Ah, entendi. Não, vai lá então. Um, dois, três. Vem com tudo. Eu ia falar no seu tempo, né? Mas eu tenho que falar um, dois, três, senão eu fico ali até a frente. Então bora, Matheus. Bora. Olha, rapaz. Não foi bonito, Matheus. Não foi feio. Foi bonito. Só que, né, o Guima, o Guima apareceu na foto. Você ficou de lado nela. Não tem como fazer. Guima, porque eu fui tirar uma foto aqui, ó. Ah, você foi tirar. Abrechei o carro todo, ó. Ah, entendi. Não, beleza. Vamos lá então. Guima é o primeiro finalista, hein? Agora vamos descobrir aqui o próximo finalista do Corpo Estaciona Drift. Será que vai dar Scam? Será que vai dar Kodak? Não sei. Scam a hora que você quiser. Lá vem Scam, bicho solto, piruleta, pronto. Papum, pirulito, jogando o que sabe. De ladinho é mais gostoso. Lá vai ele. Esse finalzinho aí, mano, se você não apertar o... Ué, você vai, beleza. Mas é isso aí, Kodak. Tem uma chance de ser campeão, Kodak. Tem uma chance de ser campeão. Ó, galera. Vamos lá. Já fui no meu tempo. Onde falou? Tudo errado, porro? Ô, Kodak. Você quer falar o nome de quem ganhou? Agora ele tem realmente Scam. Ah, então beleza, então. Então beleza. Scam e Guima. Diretos nas finais. Ô, véi, vocês estão finalizados. Vocês estão finalizando muitas coisas aqui, mano, no Drift. Vambora. Ô, gente, vocês têm que começar a treinar isso aí, véi. Sério? É, foi meio que despreza, né? Pô, meu, foi mal bonito. Daí o ruim que veio o Guima pra mim, né? É, o ruim que foi o Guima pra tu, né, mano? Aí não teve jeito, né, o Klai? Aí, aí, aí. Vai, caiu. Vamos lá. Pode vir, Scam. A hora que você quiser aí o Guima. Que não sei quem vai ser o primeiro. Aí, ó. O Scam já tomou. O Scam já saiu. Já como? Já saiu? Jogando a resposta pra cima dos peitos. Tá ligado? Eita. Foi, Scam. Ei, baguncou tudo. Na final também faz um bagulho desse, viado. É, é, é. Na final, vergonha da profissão. Pode vir, Guima. Eu tô brincando. Pode vir, pode vir, Guima. Pode vir. Vem com tudo. Ah, vem Guima, mano. Jogando o que não sabe. Jogando de ladinho pra garantir mais um. Rapaz, a fumaça dele tá preta, impressão minha. Ai. Pra mim não entrou, né? Rapaz. Mas ficou na roda ali. Ficou na roda. Vão o MT, vai. O MT no finalzinho rola. Pra mim foi Guima, hein. Pra mim foi Guima. É. O Guima nem entrou, velho. O Guima nem entrou. O Scam rodou lá dentro. Ou não? Mas ele ficou correto. É, ó MT. Ó MT. Pra ficar mais emocionante. Ó MT. Ó MT. Agora é o Guima primeiro, vem. Pra ficar mais emocionante. Pra ficar mais emocionante. Nossa senhora. É, rapaz. Torte, velho. Ele pegou a manha, velho. Ficou torto, é. Mas ficou bonito. Vamos lá. Scan. Vem com tudo. Nossa. Não encaixou certinho. França. Você bota a Nikim. Ô papai, rapaz. França. Agora eu peguei a manha. Ô Claís, bota a Nikim. Fala. Clique. Fala, clique. Pelo amor de Deus, clique. Deixa eu balando sozinho, não. O Marco, eu posso falar. Ele só bateu porque no Forza ele tem uma caixa de colisão um pouquinho afastada. Se não tivesse, ele entraria embaixo do caminhão, assim, um pouquinho embaixo do meu para-choque. Então, eu consegui ver. Só fala quem que você vota. Eu entendi o que você falou. Eu voto no Scan agora. No Scan, beleza. Você pode pagar? Eu também vou de Scan, hein. Scan? Quem que é que falou Scan? Eu, Kodak. Kodak. Clique. Você vai em Nikim, clique. No Scan. Só porque o Kodak falou que eu rodei ele no ano passado. Reguimã, infelizmente você é o vice-scantual campeão do Copa Estaciona Drift. Agora aqui, um bônus round. Um bônus round e tio soft. Bônus round. Tem que rolar um tio soft. Ah, lembrando, rapaziada, que eu estou vivo lá na trova, às 5 horas da tarde. Muito obrigado por conseguir aí. Agora é o meu. Agora é eu, velho. Meu bônus round. Eu nem fiz, tá ligado? Deixa eu ver se eu vou conseguir, velho. Eu acho que vou conseguir. Vamos ver. É, eu não tenho nada. Tem muito tempo, mano. Ah, eu rodei, velho. Você tem noção? É isso, rapaziada. Vou ficando nessa. Beijo. Valeu. Galera, você sabia que eu faço live? Pois é, mano. Eu estou fazendo live todos os dias, às 5 horas da tarde, na trova. É só você entrar no seu celular, baixar o aplicativo, mano. Muito simples. Depois que ele abrir, você vai procurar aí o meu nome, né? Microsoft. Coisa linda, maravilhosa. E eu estou fazendo live lá todos os dias, às 5 horas da tarde. Olha lá para você ver. Você vai ver um Tzinho ali, de verificado. Vai apertar em seguir e preencher o cadastro. Conto com vocês lá, beleza? Todos os dias, às 5 horas da tarde, agora. Valeu, rapaziada. Fui.